Eu quero mais é claridade e luz Levar a minha cruz por onde for Transformando em fé em tudo o que virá O tédio ao amor E minha mãe, irmão, o que será de nós? Depois do vendaval, somente o caos e a destruição E como herança a esperança A esperança E minha mãe, irmão, o que será de nós? Depois do vendaval, somente o caos e a destruição E como herança a esperança A esperança A esperança O que será de nós? Eu quero mais suavidade Leve para o interior Do seu inatingível ser Ser atingido pelo cupido Nem tudo está perdido Será em vão a indecisão Restará o sonho A surpresa e a superação E minha mãe, irmão, do que será de nós? Depois do vendaval Somente o caos E a destruição E como herança a esperança A esperança A esperança E minha mãe, irmão, do que será de nós? Depois do vendaval Somente o caos E a destruição E como herança a esperança A esperança A esperança Tomorrow is happening again Tomorrow is happening again Tomorrow is happening again Amém.